O Universo Unimater, assim chamado evento, recebeu mais de 1.500 estudantes em dois dias. A gente está fazendo uma iniciativa agora, montando uma iniciativa diferente para tentar trazer o máximo de alunos possível no menor tempo possível. Por mais que isso pareça estranho, é algo que a gente quis fazer para que os nossos alunos da instituição se preparassem a uma recepção muito diferente, muito especial para aqueles acadêmicos ou aqueles alunos que um dia poderão ou gostariam de ser alunos do Mater Day. Mostrando o que eles fazem no seu dia a dia para que eles também se sintam incentivados, motivados a fazer o ensino superior. Os estudantes puderam conhecer os três novos cursos que serão ofertados pela Universidade a partir de 2025, além dos 12 já existentes. São os cursos de Psicopedagogia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o curso de Biomedicina Presencial. O nosso curso de Biomedicina hoje é semi-presencial e já é um dos cursos de maior sucesso da história da instituição. Então a gente abriu o presencial por conta principalmente da demanda dos alunos por esse curso presencial. Nesses 25 anos do Mater Day, a gente fez muitas coisas diferentes, inclusive mostrar à comunidade o que juntos construímos. É uma história, 25 anos. 25 anos é uma história, nós realmente somos muito agradecidos, a nossa área sempre foi de educação, são 60 e poucos anos do colégio. Aqui a Unimater é fruto de um sonho acalentado pelo colégio e hoje a gente vê essa grande realidade, não só com os cursos atuando, como os novos que estão chegando. Então realmente é o que eu digo, o Mater Day faz parte da história de Pato Branco. No auditório, os estudantes puderam conhecer mais sobre os cursos e a instituição de ensino. Fora dele, os acadêmicos prepararam ambientes e apresentaram os cursos. Tem muita falta de profissionais qualificados hoje, né? Então é importante que a gente tenha essas feiras para incentivar as pessoas a fazerem, terem uma profissão mais destacada também, né? Muita gente nem sabe para que serve o curso, né? Então sabe pelo nome, mas não sabe especificamente o que faz em cada curso. Então acredito que cada estande proporciona essa informação, né? Marcos Eduardo e Pedro vieram de bom sucesso do Sul, do Colégio Estadual Castelo Branco. A experiência foi bem avaliada por eles. Estou gostando muito, tem bastante gente nova, conhecendo novas pessoas e tal. O espaço é bem legal. Algum curso te chamou mais atenção do que o outro? Ah, eu estou pensando ainda, né? Mas agronomia talvez, uma psicologia também. Está sendo uma experiência bem bacana, né? A gente que veio de bom sucesso, conhecer a faculdade aqui. A gente está buscando um curso, né? Tipo, conhecer bastante as áreas, né? Os visitantes também puderam realizar a inscrição para o vestibular, além de visitar o Universo Unimater, onde os estudantes do ensino médio, das escolas de Pato Branco e da região puderam interagir com professores e acadêmicos e saber mais sobre o Centro Universitário Mater Dei Unimater. A gente está passeando aqui pelos cursos, conversando com os acadêmicos. Isso realmente ajuda a gente a descobrir o que a gente quer para a nossa vida. Eu sei que eu e muitos dos meus colegas, a gente ainda não sabe o que quer seguir exatamente. E eu acho que o futuro é muito importante, então a gente está passeando por aqui, realmente descobrindo. Eu sei que teve gente que já se apaixonou por alguns cursos aí também. A faculdade é realmente muito boa, a estrutura é muito boa, enfim, muito boa. E daí, qual dessa tua impressão toda, qual é o curso com mais afinidade até agora? Eu acho que é administração, mas eu também faria sistemas de informação.